Lá em José de Freitas, um projeto de aula de patins tem feito muito sucesso com as crianças e adolescentes. Fica aqui pertinho de Teresina, José de Freitas, acho que uns 50 quilômetros mais ou menos, e o idealizador desse projeto ganhou ainda mais força para levar o projeto adiante depois que ele superou um câncer. Olha só, uma história de superação. E ele chegou a ficar por muito tempo em uma cadeira de rodas. Quem vai contar para a gente essa história emocionante é o nosso correspondente Alexandre Gomes. Um esporte que vem crescendo a cada dia. Em José de Freitas, o projeto Patins JF Inline é um dos primeiros do interior do estado e vem se destacando com a participação das crianças, jovens e adultos. Já são quase 100 adeptos na cidade, graças ao trabalho de Antônio Ramos. E em 2017, conseguiu implantar o projeto no município. Para quem vê o patinador veterano Antônio Ramos na pista, não imagina o quanto ele sofreu com a doença. E hoje é um exemplo para muitos garotos em José de Freitas. Eu descobri que estava com câncer. E um câncer na laringe e amígdala. E para quem pesava 70 quilos e chegar a 45, sendo alimentado pela sonda, foi algo assim terrível. Fiquei muito debilitado, já desenganado pela medicina. E lutei com todas as forças. E aí, Deus me deu essa oportunidade. E aí, eu recomecei com o projeto. Só que dessa vez, melhor. Antônio Ramos, mesmo aos 61 anos de idade, ficou em quarto lugar no Circuito das Estações. Evento realizado em Teresina. Após a cura, que foi em abril de 2021, eu retornei às atividades. E na oportunidade que houve ao Circuito das Estações em Teresina, no último 24 de março, eu tive a oportunidade de participar também. Eu, com 61 anos, no meio da garotada, e ainda consegui chegar no quarto lugar. Hoje, a cidade de José de Freitas conta com uma pista para a prática do skate e patins, o que facilitou para a chegada de novos atletas. A partir dos meus 5, 6 anos, eu já tinha um patins que eu ganhei de presente. Aí, eu comecei a andar, só que eu já pedia para a minha mãe me botar na aula, só que eu não sabia onde tinha. Aí, ano passado, eu entrei aqui e aprendi várias manobras, como descer rampa, rodar, frear. Já participou de competição? Sim, duas. Para entrar na pista, os atletas passam pela avaliação do profissional de educação física. Hoje, eu sou presidente da Associação de Patins e trabalho essencial na comunidade de José de Freitas. Espero que se expanda para toda a região. E no preparamento físico das crianças, é super essencial que essas crianças, elas passem, antes de começar o seu treino, um aquecimento, um alongamento. É importante o acompanhamento de um profissional de educação física para isso. Antônio Ramos é inspiração para a criançada. Ele é bom, ele bota a gente para segurar na barra quando não sabe. Enquanto a gente não pode subir a ação, a gente tem que aprender a andar mais. Mas ele é muito educado, é paciente com a gente. É porque aqui, para eles, é uma diversão. Mas eles trabalham muito com a coordenação motora, a socialização, o desenvolvimento do crescimento. O Patins ajuda muito, tem muito a acrescentar na vida da criança. Não só da criança, né? Que tem muito adulto que pratica. Esse JF Inlade, ele não se restringe somente à patinação. Também a gente trabalha com uma célula, a gente denomina como célula alternativa radical. Nela, nosso projeto, ele é voltado para a cidadania, urbanidade, valores cívicos, baseados nos ensinamentos bíblicos. Tem um lanche dinâmica entre os alunos. E no final, a gente tem atividade recreativa, brincadeira voltada para a criança, entendeu? Então, é algo que a gente faz com amor. A gente se reúne uma vez por semana. E, graças a Deus, está sendo muito bom. Antônio Ramos é um exemplo que, para o esporte, não existe idade. E que pode, sim, transformar vidas. E que sempre é momento de recomeçar.